E um homem foi detido com objetos suspeitos na manhã desta quinta-feira no centro de Lagiado. A Brigada Militar recebeu uma denúncia de que um homem estaria carregando uma televisão na rua Júlio de Castilhos, próximo à casa de acolhimento. Em abordagem foi encontrado com o suspeito um alicate que corta vergalhão, dois pares de sapato e uma mochila. O homem foi levado até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a confecção do boletim de ocorrência de apreensão de objeto.